escuta parte 2 do vídeo do rato que apareceu na cozinha da minha mãe pessoal e desde ontem ela tá aqui em casa ela não foi embora a ratazão olha como ela gosta de carinho agora coloquei um pedacinho de bolo e meu pai disse que ele come também coco né eu coloquei um pouco ali você fazer carinha aqui perto do queixo dela e ela fica quietinha querendo dormir pessoal eu vi nos comentários que vocês comentaram também que ela é uma capivara que é uma capivara que é um pré-á mas e como o meu pai entende entendeu falou que é uma ratazana fez cruzamento com a capivara e nasceu essa espécie rara aí que é uma misturão de capivara com rato gente para quem não sabe isso é uma cutia tá bom é um animal silvestre brasileiro é um roedor assim como a capivara é assim como o rato é todos são da mesma ordem rodente tá bom só que simacuti tipo paca capivara ratazana são animais completamente diferentes